Você sabia que o dia 5 de maio é o dia nacional do uso racional do medicamento? O que é importante destacarmos é a conscientização quanto ao uso de qualquer medicamento, seja ele com ou sem receita médica. Nunca use e nunca indique medicamentos para familiares, amigos e vizinhos sem a orientação de um profissional da saúde. O farmacêutico é o profissional do medicamento. É importante questioná-lo para que serve tal medicamento. Atentar-se à forma de uso, se esse medicamento vai ser usado em jejum, antes ou após as refeições, o horário determinado para que não esqueça de tomá-lo e muitas outras coisas. O uso indiscriminado do medicamento pode trazer várias consequências à saúde, como o paciente não aderir ao tratamento correto e não obter a resposta desejável. Pode causar intoxicações, reações alérgicas, efeitos adversos e até mesmo mascarar sintomas de alguma doença. Medicamento é coisa séria! Gostou desse vídeo? Compartilhe, curta, comente, se inscreva no canal do Youtube, da Farmave e do Correio Nogueirense. Gostou desse vídeo? 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 Obrigado.